Olá amigos e amigas do querido município de Alvorada de Minas. É uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. O pagamento de R$ 150 mil para ajudar no atendimento humanizado da saúde de toda a população do município. Atendendo um pedido desse grande amigo, o prefeito Vitor Lugo, do vice-prefeito Cristiano Aguiar, dos vereadores Bigode, Tuniquim, Quinzinho, Zóio, Ivan, Deivinho, Nadinho, Belu, do amigo secretário da saúde do Danilo, do grande amigo secretário de Agricultura e Danilo e também da amiga da Ematera Clédida. Contem com o nosso trabalho, com o nosso mandato e vamos juntos!